No aconchego da areia, ele dorme a noite inteira Não há o que duvidar, ali é seu lugar Eu não te impeço de chorar Pode perguntar, onde é meu lugar? Tudo certo da correnteza, aos pinguins na natureza Até a paciência, que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você, era meu lugar No aconchego da areia, ele dorme a noite inteira Não há o que duvidar, ali é seu lugar Eu não te impeço de chorar Pode perguntar, onde é meu lugar? Tudo certo da correnteza, aos pinguins na natureza Até a paciência, que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você, era meu lugar Não há o que duvidar, ali é seu lugar Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando E os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando Os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir Eu vou dormir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sunflower 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí